E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Iger Bader e hoje começando mais um videozinho pra vocês galera Hoje o video vai ser relacionado aos inscritos, tá bom? Porque muitos inscritos perguntaram Porque eu comprei um set, tá bom? Esses dias eu fiz um unboxing, inclusive eu vou deixar aqui na descrição pra vocês que não viram Ir lá ver, tá bom? Deixar seu like E galera, por causa que veio 4 Beyblades nesse set, tá bom? Veio todos esses Beyblades aqui, ó E muitas pessoas me perguntaram, Iger, mas qual que você acha mais forte? Iger, qual é o que ganharia de quem? Iger, mas qual que você prefere, qual é o melhor Beyblades que você prefere? Aí galera, eu fiquei na dúvida E pra vocês ficarem sabendo disso, e eu, eu resolvi hoje fazer um mini torneio Entre esses 4 Beyblades aqui, tá bom? Zilong Zeltron, Valtryek, Storm Spriggan e Wild Rival, tá bom? Então o torneio galera, vai começar assim Os dois primeiros participantes, a batalha vai ser de 2 pontos, tá bom? Aí o que ganhar vai se classificar pra final Aí os outros dois participantes, a batalha vai ser novamente de 2 pontos Aí vai ser o outro classificado para final E a final vai ser de 3 pontos, tá bom galera? Então agora eu vou apresentar pra vocês os oponentes, tá bom? Então ó, o primeiro oponente vai ser o Valtryek, tá bom? Versus o Storm Spriggan Storm Spriggan vai estar com 1 e o Merge E o Genesis Valtryek vai estar com 1 e o Reboot Então vamos lá, eu vou lançar primeiramente o Storm Spriggan, tá bom? Porque ele tem mais resistência E todos os Beyblades vão ser lançados com esse meu lançador aqui, ó Que veio no set Então vamos lá Vamos para a primeira batalha 3, 2, 1, lave E... 3, 2, 1, lave Galera, o Storm Spriggan não deixou mal o Valtryek entrar na arena Já foi 2 pontos pra ele por eclosão e ele vence Que batalha rápida Desse jeito o vídeo não vai nem ficar muito grande Mas vamos lá, né? Infelizmente o Valtryek perdeu, né? Porque dessa vez não foi favorável para ele É porque ele estava na vantagem, galera Eu lancei ele depois mais Pra vocês verem aí o poder do Storm Spriggan Então, ele já está classificado para a final, tá bom? Já clavou sua vaga nas finais E agora, galera, os participantes vão ser Wild Riven, tá bom? Versus Zillion Zilton Eu vou colocar eles aqui nos combos e volto já já Prontinho, galerinha Já voltei aqui, ó Com o Zillion Zeltron e o Wild Riven O Zillion Zeltron vai estar com 1 E o Reboot E o Wild Riven vai estar com 1 E o Merge, tá bom? Então vamos lá Vou lançar primeiramente o Wild Riven E vamos lá para a primeira rodada 3, 2, 1 Let me leap 3, 2, 1 Let me leap Zillion Zeltron está dando bons contra-ataques Uou! E o Wild Riven eclodiu Mas ele eclodiu primeiramente o Zeltron, tá bom? Então o Zillion Zeltron perdeu Eita, galera Hoje estamos tendo boas eclosões aqui, tá bom? Então o Wild Riven se classifica para final Com o seu combo 1 Merge Tá bom? Então eu vou voltar aqui com os finalistas Prontinho, galera Já voltei aqui, ó Com o Spriggan Usando o combo do Valkyrie, tá bom? 1 Reboot Vamos ver o Spriggan se alinhando com o Vault Para ganhar do Akia E o Wild Riven com o 1 Merge, tá bom? Vai ser que nem a batalha do anime Então vamos ver quem ganha Lembrando que essa é a final E vai ser 4 rodadas e 3 pontos Prontinho, galera Já voltei aqui com os finalistas Então eu vou lançar primeiramente o Wild Riven Tá bom? Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap E agora o Spriggan 3, 2, 1 Let me leap O Reboot já ativou E o Spriggan já ganha 2 pontos por eclosão O Spriggan não está perdoando hoje Então eu vou ajeitar eles aqui no lançador E volto já Prontinho, galerinha Já voltei aqui, ó E o Spriggan está a 1 ponto da vitória Está a 1 ponto de ser o melhor Blade Blade desse set E o Wild Riven ainda pode empatar Mas eu não creio muito nisso Vou lançar primeiramente o Storm Spriggan Para dar uma vantagem para ele 3, 2, 1 Let me leap Reboot já ativou 3, 2, 1 Let me leap Que pancadas Eu creio que o Storm Spriggan está usando o modo de ataque Ei! O Ivern virou, galera Está 2x2 Eu sempre acreditei no Ivern Mas olha, gente Eu sabia que foi um milagre, viu? Porque era só mais um clique, ó Ele eclodia, tá bom? Então o Ivern se superando aí Eu vou colocar Vou montar eles aqui Colocar no lançador e volto já Prontinho, galera Já voltei aqui, ó Como é a final, galera Eu deixei o outro lançador aqui separado Para mim Já Quando eu terminar de lançar o Ivern Eu já lançar o Storm Spriggan, tá bom? E sim Eu vou lançar o Ivern primeiro Mas não vai ter desvantagem Porque eles vão estar em 2 lançadores E agora Essa é a briga Pelo último ponto, tá bom, galera? É o ponto final Que vai decidir tudo Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap 3, 2, 1 Let me leap Reboot já ativou Vamos show O ganho desse Ivern O Ivern na defensiva Ele foi muito E eclosão simultânea, galera Eu até me assustei aqui Mas foi sim simultânea Então ninguém pontiou Prontinho, galera Vamos para a próxima rodada Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap E 3, 2, 1 Let me leap O Spryzen está dando bons ataques Vamos lá Spryzen Galera do céu Essas peças estão voando muito alto E foi eclosão simultânea de novo Está aparecendo no anime Então vamos para a próxima rodada Prontinho, galera Vamos para a sexta rodada, galera Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap 3, 2, 1 Let me leap O Spryzen está pelas bordas O Ivern está no centro Só guardando a retaguarda Eclosão simultânea novamente, galera Então vamos lá Para a próxima batalha Pronto, galera Vamos lá Essa é a sétima rodada Eu acho que essa é a decisiva Eu acho que essa é a batalha Que vai definir o ganhador Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap 3, 2, 1 Let me leap Aqui em parque do Spryzen E Simultânea de novo, galera Vamos para a próxima batalha Prontinho, galera Vamos para a última batalha Tá bom Espero que seja a última, né Então vamos lá 3, 2, 1 Let me leap 3, 2, 1 Let me leap Eu lancei o Ivern um pouquinho mais fraco Sim, por causa que o Reboot não tem muita resistência E sim O Reboot ativou E o Spryzen venceu, galera Eu lancei o Ivern um pouquinho fraco Mas não teve nenhuma diferença Tá bom Ele quase ganhou O Spryzen ficou Um impacto de eclosão Mas o Spryzen teve mais resistência Por causa da reinicialização Gênesis do Reboot Tá bom Então Enfim, galera Temos um ganhador Até que enfim, né Por causa Depois de tantas batalhas O Spryzen Com o One Reboot Mas eu vou contar Só o Spryzen, tá bom Então Esse foi o vídeo, galera Se você gostou Já apoia com o seu like É muito importante E eu estou querendo trazer Muito mais vídeos Com esse conteúdo Estou querendo trazer Muito mais unboxings De mais base Para o nosso canal Crescer muito mais Então Vamos lá Se você quer Que o nosso canal Cresça mais Compartilha esse vídeo Com seus amigos Tá bom Deixe seu like Se inscreva no canal Se por acaso Você não foi inscrito E falou Valeu E fui E fui